Oi galera, tudo bem por aí? Feriadão do dia das crianças, de Nossa Senhora Aparecida, feliz dia das crianças pra todo mundo e ó, o que não faltou foi trabalho no CT do Caju, viu? Antes da gente falar do treinamento, deixa eu pedir pra vocês curtirem esse vídeo, compartilhem e espalhem aquele sininho de alerta especial pra quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão pra vocês. E um atlético que no dia de hoje trabalhou, o Felipão comandou trabalhos táticos no CT do Caju, mais um dia de atividades visando o compromisso contra a equipe do Coritiba, clássico atletiba no próximo domingo na Arena. Nada de formação de time ainda, tá? O Felipão a partir de amanhã deve começar a trabalhar essa equipe aí quinta, sexta e sábado, mas sem muitos mistérios, tá? Com a volta de Thiago Lena Zaga, Fernandinho ao meio campo. Com isso, Hugo Moura deve deixar o time, deve se manter o Orejuela na direita, lá na frente no ataque também a mesma formação, enfim. Até porque vai ser a última partida dos titulares, teoricamente, né? A gente fala titular entre aspas, porque pro Felipão todo mundo é titular. E aí nos jogos contra Bragantino e Palmeiras, um time bem mesclado, porque vai ser um ciclo de treinamentos da equipe principal pra finalíssima da Libertadores contra o Flamengo, dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador. Partiu Guayaquil, hein, gente? Até lá, então, o Felipão vai trabalhar bem esse time pra finalíssima e, claro, no Campeonato Brasileiro, também quer se manter no G6 da competição. Agora uma notícia de departamento médico, inclusive a gente já relatou nas nossas redes sociais. Atacante Emerson, vocês conhecem ele, né? Já foi até relacionado algumas vezes pra equipe principal. Grande sensação das categorias de base, infelizmente sofreu uma lesão grave de ligamento em um dos joelhos, o famoso, né? A famosa lesão LCA, que agora recentemente Cauã sofreu, Matheus Babi sofreu, Reinaldo Julimar e o Marcelo Cirino. Uma pena, o jogador teve detectado essa lesão após um lance de treinamento, coisas do futebol e só volta aos gramados em 2023. Muito trabalho aí pela frente do Emerson pra se recuperar e a gente, né, deseja pronta recuperação ao jogador que vai passar por esse momento na carreira, assim como tantos jogadores já passaram e o próprio Atlético tem atletas no DM com essa, esse tipo de lesão. O Emerson já vai iniciar o tratamento. Beleza, gente? Obrigada pela companhia de vocês por aqui nesse feriadão. Curtam o vídeo, compartilhem, espalhem sininho de alerta pra quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão, tem Partiu Guayaquil também, daqui a pouquinho a gente sobe vídeo sobre isso. E todas as informações do Atlético é aqui com a gente, com a KTO, com a Bana Pneus, com a Plastilite, Barigui, Parque Hotel, Luciano Santos, corretor de imóveis, Escroque, promoção no mês de outubro. Vocês já sabem, hein? Camisa oficial pra quem fechar o negócio na Escroque. Serra Verde Express e o Furacão tá sempre de olho em vocês nesse feriadão por aqui, só pra saber das notícias do Furacão. Tchau!